Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer um cookie com apenas três ingredientes. É isso mesmo pessoal, para essa receita a gente vai estar utilizando uma massa pronta no sabor chocolate, mas você pode estar utilizando outro sabor também de sua preferência. Três colheres de sopa de manteiga ou margarina e um ovo, tá? Apenas esses três ingredientes. No recipiente vamos colocar a massa pronta, as três colheres de sopa de margarina e um ovo. Caso a massa fique muito seca, você pode estar colocando um pouquinho mais de margarina. E vamos mexer bem. Depois vamos misturar bem com as mãos, tá? Até formar uma massa úmida. Pronto, já amassei bem a nossa massa. Ó, ficou assim, desse jeito. Agora eu vou fazer bolinhas, né? Aí pode ser o tamanho que você quiser. Se você quiser, você pode estar colocando granulado também na massa. Eu tenho um pouquinho de granulado em casa e vou estar colocando em alguns. E vamos achatar assim, ó. Nos renderam 30 cookies, tá? Aí no caso, o tamanho é você que escolhe, né? Aí eu vou colocar alguns granulados em alguns. Só em alguns eu vou fazer isso. Você pode estar colocando também o granulado na massa, pessoal, tá? Eu vou colocar só um pouquinho por cima. E agora vamos levar para o forno, 180 graus, de 20 a 25 minutos. Ficaram prontos os nossos cookies, pessoal. O meu é um forno elétrico, demorou 20 minutos. Não pode deixar muito tempo no forno, porque se deixar muito tempo, ele fica duro, tá? Porque depois que ele esfria, ele dá uma endurecida. Eu vou partir um aqui para mostrar para vocês. Olha. Viu a crocância? Deixa eu partir outro. Olha que maravilha, pessoal. Super fácil de fazer esses cookies. E você pode colocar granulado colorido, pode colocar aqueles M&M's. Vai ficar bem legal. A criançada vai adorar, né? E você pode ver que tá faltando alguns aqui, né? Porque as crianças já comeram, né? Adoraram, né, Luceli? Sim. Ficou muito bom, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não for inscrito... Se inscreva no canal. Deu joinha. Ativa o sininho e até o próximo vídeo. Beijo! Beijos!